Estamos aqui já amanhecendo aqui no cruzeiro, fazendo aqui uma academia. Muita gente vê esse glamour tudo aqui e muitas vezes não acredita que pode ser para ele. Você conhecer um pouco mais desse negócio. Talvez você se identifique com alguém, como eu já me identifiquei com várias pessoas aqui. Quando você se deparar com isso, você vai ter uma emoção muito forte. Isso vai ser a chave que vai ligar para que você mude o seu estilo de vida e da sua família. Né, Rubens? O que você pode passar aí para o pessoal? Olha, pessoal, é muita experiência, né? É muito gratificante você conhecer pessoas simples que conseguiram grandes resultados aqui nesse negócio. Olha, gente, a conclusão que eu e o Fábio chegamos aqui, conversando com essa turma aqui, foi o seguinte. Isso aqui é para todos. É para todos. E o ser humano tem uma maneira de mistificar o êxito. O êxito está ao alcance de todos. Todos podem.